Ó, 600 mil ele doou, como eu tô aqui só de figurante, porque eu sou igual o Renato, ali eu já falei milhões de vezes, eu sou da internet, vim aqui prestigiar com todo o amor do mundo e honrar esse meu esposo maravilhoso aí com todo esse carinho. Então, já pra não passar, bati... Galerinha, pensa nos passarinhos, galerinha, nem convida comigo pra falar. Ó, pensa nos passarinhos, que não vale nada esses passarinhos daqui, pô. A maçã que eu tava cevando pra dar a primeira mordida, igual a Eva fez. Diga, pois eles vieram antes, saquearam, pô, a maçã coisada. Eu vou comprar uma peteca. Eita, pode ver piscina. Você vai passear, não vai entrar agora, não. Pode ver água, esse menino, meu irmão. Piscina. Vai passear, vai passear. Olha o cara dele. Quer entrar, né? Você quer. Vai passear com papai, depois brinca. Vou comprar brinquedo. Eita, roupa bonita. Miguel, cadê a roupa, Miguel? Eita, roupa massa, cara. Ele gosta que eu mostre tudo dele, né? Meu Deus. Entra. Você quer ir pra piscina? Entra, entra, derroupe tudo. Entra, entra. É domingo. Venha, vamos pra piscina, bora. 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 Entra. Entra, derroupe tudo. Entra. Só vai. Chama papai pra ir. Chame. Ó, eu tô aqui já. E aí, babau? Já era, viu? Já era. Já era. A energia de minha mãe é tão forte, tão forte, tão forte, que ela se faz presente. É muito doido isso, né? Não tem pessoas que, tipo... E eu nem tô falando de amor de filho e mãe. Eu tô falando assim, a energia dela é tão forte, tão poderosa, tão poderosa, que eu sei quando ela se faz presente, sabe? É um negócio muito doido. Tem gente que é assim, né? A dela é assim. Tô com saudade já da minha velha. Vou chamar ela pra vir pra cá com o meu pai. Mas eu precisava também ter esse tempinho pra mim, pra Lucas, né? Esse respiro. Ontem uma mulher me falou uma coisa bem interessante, né? Lá nos corredores do SBT. Me chamou e fez assim. Não deixe que esse mundo de mentiras acabe com a sua sinceridade. Achei tão forte. A olhe pra D.V. Viz. Pode deixar. Acabei de encontrar essa abelha. Provavelmente sem vida. E aí eu me pergunto o que será que aconteceu com ela. Será que ela ferruou alguém. E logo em seguida foi a óbito. Será que ela foi expulsa da colmeia pela rainha? Porque comeu um pouco a mais de mel. E aí entristeceu e simplesmente desistiu de viver. Será que o maribondo veio uma vez pra ir atacou ela pelas costas? Não sei. São muitas interrogações. Mas aí fica o questionamento. Ninguém veio pro sepultamento dela. Ela simplesmente morreu sozinha. Ou pelo tamanho dela, será que ela é a rainha e foi tirada, colocada pra fora? Meu Deus. Mas saiba, pequena abelhinha. Que eu e milhares de pessoas estamos aqui com você. E você vai ser enterrada dignamente. Tá? Mas qual é a lição que fica? No fundo ninguém liga. E você será esquecida daqui a três dias. Ou será que você fez alguma coisa muito ruim, abelha? Ou será que você fez alguma coisa muito ruim, pequena abelha? Preto, vamos enterrar uma abelhinha que eu achei aqui. Vamos enterrar uma abelhinha que eu achei aqui. Alguma coisa aconteceu com ela. Bota ela na piscina. Não, 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 não. Ela reage. Não, Preto, ela faleceu lá por mim. De verdade mesmo. Vamos enterrá-la. Entendeu? Não, tá quentinho. Não. Preto, eu tô em um momento de dor agora, porra. E se você foi um... Se você foi um operário que trabalhou a vida toda e acabaram demitindo você por justa causa só porque você não deu bom dia, patroa. Caramba, eu tô... Pegue uma colher, por favor. Chame o André aqui. Viu? Coloque bastante flores, Lucas. Tem a cachaça de fósforo ou não? Coloca um pouco mais. Ela vai ficar bem aqui. Coloca um pouco mais. Vamos. Tô bem. Meninas, façam por favor. Vem pro carro. Vocês gostariam de ser enterradas indigente? Não. Não, né? Então não faremos isso com alguém. Caramba, vem por favor aqui. Uma covinha. Uma covinha. Esse aqui é o pedaço de cada grana. É, mas... Olha aqui o buraco. Aqui, aqui, aqui. É uma covisca. Olha aí, pronto. Aqui tá lá. Aqui é a bola. Tá bom. Não, é uma caixa. Um caixão. É um caixão. Ah, é um caixão. É um mini caixão. Pode puxar. Vai, bota pra lá esse. Pronto, acho que agora já dá. Deu? Uma cova rasa, uma cova rasa. Uma cova rasa, tá bom. Pegue aqui, Lucas, por favor. Como ela não tem nome, será chamada de linda abelhinha que morreu na piscina. Pega aqui, por favor. Devagar. Ó, pede. Quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Uma abelhinha pequenininha, maravilhosa, da cor de rosa. Quero pra mim, eu quero sim. Não se atrapalhe, segura o gajo. Sem demora, fica no céu. Obrigado, gente. Obrigado, de coração. Obrigado, galera. Obrigado. Não vai falar ninguém. Não vai falar ninguém. Não vai falar ninguém. Não vai falar ninguém. Isso a gente não sabe. Isso a gente não sabe. Obrigado. Obrigado, gente. Podem rir. Chorando. Ai, meu Deus. Chorei também. Só picou uma pessoa. Ela não picava ninguém. Mas teve um intervalo. Teve um intervalo. Um abelhinho... Gente, parece um trabalho aqui, gente. Organiza aqui. O mel é bom, a abelha sempre volta. Ela não vai voltar. Volta mais não. Agora ela vai renascer. Tá bom, gente. Tá bom. Tá bom. Uma abelhinha pequenininha. Uma... Eu não aguento pouco. Tô aqui, meu irmão, comendo legumes desidratados. Já viu? Nunca vi isso na minha vida. Oi? Achei não, meu irmão. Mas vou comer. Olha o pepino. Uhul. Gostosinho, sabia? Bom. De verdade. Já comi, já. Já comeu? Olha a cenoura. Tudo pôr vimenta, né? É saudável, viu? Deve ser, né? É bom, não. É beterraba. Deixa eu nem beber uma cerveja, né? Bebi, não. Acho que é manga, né? Bacate. Você viu o que o Carlinhos falou da sua família? Eu vi. O Carlinhos é um fofo. O que ele falou? Repete. Ele falou, sim, que eu... Que comparam eu e ele, mas que eu mostrei algo que ninguém mostrava antes, que é a minha família, que é a família. Acho que, assim, é a representatividade da família. 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 Vou curtir o pagodinho, vou levar também, não sei se todo o tempo, porque eu também fico tímido de filmar com muita gente me olhando. Mas é o seguinte, vou repostar alguns vídeos. Tem milhares de vídeos pelas pessoas fazendo pro Rancho do Maia. Quando chegar mais próximo, vou repostar muito mais. Mas eu vou repostar agora de influenciadores. Eu reposto da maioria das pessoas, seguidores que não são conhecidos ainda. Vou repostar de influenciadores conhecidos também. Tá muito doido. Muita gente querendo estar no meu rancho todos os tempos do Natal. Daqui a pouco eu reposto mais. Vou repostar gostosas também. Continue fazendo. E é muito legal, porque a maioria dos influenciadores, eles me mandam muita mensagem aqui. E eu só vou chamar vocês fazendo vídeo também, tá? Assim como as pessoas que não têm tantos seguidores. Então é muito legal isso, porque é um projeto gigantesco. Então se você quer estar lá, faça vídeo. Entendeu? Faça vídeo, porque aí sim a gente se encontra. Caramba, olha. Tô ficando velho mesmo. Eu tava procurando outra meia pra usar com o sapato e a bicha no meu pé. Que isso? Como eu tô... pessoas que eu gosto mesmo. Comemorar também o programa do Lucas, a data. E comemorar que eu tô bem, que eu tô feliz. E só curtir também. Vou dar uma no Mandaice, porque eu nunca fui. Sempre vacilei. E o de Fido Rancho, né, gente? Vou tomar uma, fome um cigarrinho débil. Tranquilamente. Não, né, gente? Muito simplinho, né? Pega aí. O pai vai mais bonito. Mas o Neyf é... Mas o Neyf tem um molho. Um molho de... de extrato de tomate, né? Não, vida, tem um molho. E eu pensei que os caras recalcados com o Neyf, sabia? É recalcado com o Neyf, hein? Eu sinto que o Neyf... O do lado, o menino lá do Rancho. Eu sentei isso também, na tua mesa. Ele ficou mandando pra mim, vem assim, olha aí, melhor. O menino mais bonito do Rancho. Não, mas isso é coisa de João Pedro, né, não? Que eu acho que é o mais bonito do mundo. João Pedro, o Ian... Não, quem me mudou foi o Ian. Quer que eu diga os direitos que o Ian ficou mandando? Sim, porque o Neyf foi lá e pegou todas as mulheres na frente deles, todinho, que são bonitos. Não, porque nos homens mais bonitos do Rancho, o Ian não tava no meio. O Neyf tava. Passado. Sim, mas o Neyf tem uma beleza de catenga diferente. Tem um negócio ali... Se você fosse mulher, você ficaria com o Neyf? Não, de maneira nenhuma, nem me pagando. O Ian que mandou. Foi mesmo. Mas você sabia que aquele vídeo que eu gravei do Ian na piscina viralizou nos Estados Unidos? Nas páginas gringas todas. Ele bem bonitão, não foi? Ele jogando água assim na barriga trincada dele. Eu vi. É porque o Ian, eu espero que nesse Rancho ele volte também pra se jogar. Tá muito mortal também. Não, sabe por que ele ficou assim? Demora pra falar. Por causa das mulheres daquela vez. Ah, não. Não justifica, não. Ele ficou muito mortão. Deu mais pra falar. Quando ele chegava pra falar eu já disse que agonia desse homem falando. Você viu que o João se jogou? O João já se jogou mais, mas tô lá. Já o Ian precisa se jogar mais. É. Mas eu acho que nesse Rancho... Agora, pra mim, um garanhão do Rancho se chama Neyf. Ninguém fala garanhão mais, não. Isso é bem antigo. É, não? O raipado, o que come, o que... Agora, Preto, por que você acha que... Só uma coisa assim... Nada contra o Neyf. Mas por que ele pega tanta mulher, hein, pô? Preto, não é só sobre fama. Ele deve ter um negócio bom. O papo dele deve ser maravilhoso. Porque é engraçado. Ele me fez limpar as vezes. Ele nem gosta de homem. Porque chega um momento que a beleza... É... Só tem isso. Irrita, enjoa. Não tem papo mais. Porque a pessoa fica só se lambendo, né, Renan? E o Neyf? Você vai ver essa roupa aí? Oi? Vai ver essa roupa? Tá feinha, né? Vixe de Maria. Você vai ficar em casa, velho. Preto, porque eu queria também ficar confortável. Eu tava ontem todo impregitado. Mas não, tá roupa de artista, não. Tira aqui, ó. Mas, amor, o artista sou eu, não é minha roupa, não. Vai tirar. Eu não preciso mais estar... Eu tô... Vai tirar. Vai com essa, ó. Ah, não vou também... Vai... Cadê? Ixi, palhaçada. Vai comigo, não. Não, não. Pelo amor de Deus. Tudo parafetado. Nada. Eu quero estar discretinho, pô. Mas sabe o que eu sinto? Que nesse rancho, assim, todo mundo entendeu o tamanho daquele negócio. Oxe. Ou vai pra viver. Pra viver. Esqueceu o mundo lá fora. Sabia que me mandou mensagem dizendo que a gente vai se surpreender a perlar. Diz que vai viver que ainda não viveu naquele lugar. E que a gente não vai reconhecer ela. Ela disse que já sonhou fazendo amor comigo. Com nós dois. É lá desse mesmo. Preto, sim. Não, deixa pra lá. Deixa o rancho começar. Melhorou, melhorou, melhorou. Você acha que o sapato verde botou de verdinho? Isso é lindo, ó. É uma botega. É lindo. Confortável pra caramba. Agora sim. Comigo. O que aconteceu? Porque eu nunca vi o carinho de tão indeciso de roupa que nem hoje. É nada, porque eu não posso me vestir e roupar com um casnapo e ficar coisando. Deia, se você visse a roupa que ele ia, ele vai ser que ia pra cadeia. Uma bermudinha. Bem bonitinha, né? Eu não sei que ele tinha feito. Ele quer fazer meu. Ei, Andréia. Agora tá bonito, não tá? Agora sim. Agora sim. Não, por que se ele disser pra que ele tá, não. Agora tá lindo, mas ele ia parecendo ele ia parecendo que ia pra coisa. Tá doida, tá louca. Bindeza. Eita. Uéi pros dois, né? Fica. Que belezinha. Vou beber, tá? E puxa esse refrão comigo aqui, ó. Cedo ou tá? Tá um frio. Botei o casaquinho. Não tá com frio, vida. E você tem fogo no rato. Força pra viver Minha pequena Eva Minha pequena Eva Minha pequena Eva E que se ganha Eu quero mais É que se escova Porque ninguém vai Estrada no dia Avisa lá, pode falar Que eu cheguei com tudo Botei meu olhar Apaga a luz Eu vendo o som Arrecalca da pira Onde eu lhe conspira Vai despertar até Se não gosta Sempre chora Hoje eu tô assim de foda Se não gosta Sempre chora É pra tirar o pé do chão Não vai nascer Porque ninguém vai Estrada no dia É pra tirar o pé do chão Não vai nascer Sempre chora Sempre chora É pra tirar o pé do chão Chora Praia na silva De malandra Venceu quando eu vou A Bela Panheza Me pede Me bate, Ludmila A magia não sei botar E aí Que eu cheguei com